Como prometido, vim trazer a resenha dessa fralda. A fralda Scooby-Doo eu nunca tinha visto e encontrei numa farmácia. O primeiro pacote que eu comprei dela foi R$15,00 e veio com, se eu não me engano, foi com 22 fraldas. Esse pacotão vem com 44 unidades, é o tamanho M, e foi R$25,00. Eu vou mostrar agora a fralda pra você, ó. Essa fralda. Ela tem esse design lindo, que foi o que mais me chamou a atenção nela. Tem esses cachorrinhos, em toda ela, ó. O Scooby-Doo. O Scooby-Doo. Aí ela tem esse fechozinho que é tipo um algodão, essa parte de fechar. Aqui o fecho dela é um plástico, mas não é aquele plástico duro que machuca o bebê. O gel dela, ó. É bem... É assim, como é que eu posso dizer? É bem resistente. O Rubem dormiu com ela à noite e não vazou. Tem essa partezinha aqui lateral, ó. Que é um véuzinho bem delicado, não maltrata a pele do bebê. E ela tem essa partezinha dela aqui de fora. É um plástico, mas não é aquele plástico que também machuca. Ele é um plástico que é fresquinho na pele do seu bebê. O tamanho dela, eu acho o tamanho pequeno. O Rubem já, se fosse usar ela, ele já iria usar o tamanho G. Agora com quase quatro meses. Então, eu acho a forma dela pequena. Esse aqui é o M, ó. Eu acho pequeno. M. Já ficou apertada no Rubem. E se eu fosse dar uma nota pra ela, daria um oito. Porque ela se torna quente durante o dia. Ela não vaza à noite, mas durante o dia. Essa partezinha aqui dela é macia, mas se torna quente. É um plástico que não é aquele do pior. Mas dá pra melhorar. Mas pelo preço dela, assim, ser razoável, eu daria um oito a ela. Eu gostei da fralda. Comprei a primeira vez. Comprei a segunda. Eu não gosto, parece bobagem, mas eu não gosto. Que agora a marca tá colocando esse nome enorme aqui. Feio que só. Que foi a mesma coisa que aconteceu com a Hipopó. Não sei pra que esse nome. Não sei pra que esse... Essa etiqueta gigantesca do nome Enlace. Não precisava disso. Mas a empresa colocou, né? Fazer o quê? Então é isso aí que eu queria compartilhar com vocês.